Valeu rapaziada, sol tá brabo, vamos cantar um samba de raiz, beleza? Esse samba eu gravei com o Jorge do Império, é pra quem gosta de samba, adora esse samba. Vou botar aqui pra gente gravar, beleza? Vamos lá. Vai, meu samba de raiz, minha reza e devoção, vem do fundo a poesia, que faz bem pro coração. Sentimento transparente, que transborda emoção, até nos arrepia, dentro o povo a cantar. Lá, 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 pra conquistar palácios e favelas, e abrir portas e janelas. Samba tem a força que faz arrepiar, então vem samba. Meu samba é a pura essência que manda e emana do meu coração. Eleva o nosso estandarte, modeste a parte com emoção, é dizendo no pé e na palma da mão. Vai, meu povo feliz, vai, meu samba, vai, e sacode esse país. É pra quem gosta de samba e de samba, amor. Eu, 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 abre a roda pra ia, ia, vamos sambarzinho. É pra quem gosta de samba e de samba, amor. Eu, 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 abre a roda pra ia, ia, vai, meu samba. Vai ver o samba de raiz